Olá, chegamos a Sukkot, uma festa muito bacana, muito animada, todo mundo reunido, comendo, festejando junto nas cabanas, na Sukkot, muito legal, haja comida para todo mundo. Comidas típicas de Sukkot são muitas verduras e legumes, porque a gente está comemorando o final das colheitas, legumes recheados, verduras, tipo pimentão recheado, brinjela, essas coisas, também legumes e verduras em geral. Eu trouxe uma receita italiana à base de funcho, que é uma coisa super usada na Itália, que eu acho que é pouco usada aqui no Brasil, e eu trouxe, essa receita se chama finocchio la rudia, e eu trouxe inclusive porque os judeus são responsáveis pela disseminação do finocchio, que é italiano, do funcho, na Itália, porque se comia muito na Sicília, mas no continente nem tanto, e como tinha essa comunicação entre os judeus da Sicília com o gueto romano, eles levaram isso a partir do gueto que espalhou por toda a Itália, e é uma receita muito simples, com poucos ingredientes, para a gente variar o sabor, né? Para entrar na festa com um gostinho diferente. Vamos lá, que são poucos ingredientes. Anotaram tudo? Já estamos aqui no fogão, meu fogo já está ligado, já cortei todo o meu funcho, Fui cortando em pé, fui cortando, cortando, cortando em pé, vou botar aqui uma quantidade razoável de azeite, porque primeiro eu vou fritar ele, vou botar o alho, os italianos, em geral, eles colocam o dente inteiro de alho, para dar o sabor no azeite, depois retiram. Eu já tenho uma mãozinha mais pesada, eu boto tudo. O funcho está aqui, ele não está refogando, ele está meio que fritando, eu tenho medo de falar essa palavra, porque hoje em dia a gente fala em fritura, todo mundo se arrepia, mas é mais do que um refogado. Eu quero que ele fique mais para marronzinho. Já tenho um aqui no ponto, para adiantar, está vendo? E aí, quando ele estiver aqui nesse ponto, eu vou colocar o meu caldo de legumes. Caldo de legumes, vocês sabem, é assim que eu falo, isso tem que ser na loja Caxé. Vou colocar uma pimentinha, para dar um sabor. O sal é que eu vou deixar para o final, porque o caldo de legumes já tem sal, e aí eu prefiro regular no final, para não ficar muito salgado. E aí aqui vai cozinhar mais uns 20 minutos, em fogo baixo, tampado. Essa fritura, e depois de cozinhar, faz toda a diferença. Confia em mim. Já passou uns 20 minutinhos, já está pronto. Estou apagando o fogo, acertei o sal, vou botar um fiozinho de azeite, porque um azeite cru sempre dá um sabor diferente. E vou jogar uma salsinha fresca. Vou levar lá para a minha travessa para servir. Pinóquio aladiria. Raksamer para todo mundo. Vocês não sabem o cheiro que está subindo aqui.